Existem três tipos de formatos, formas de você vender no online. Quais são? Primeiro formato é você vender de forma manual. Gustavo, o que é forma manual? É quando você faz tudo na unha. Por exemplo, você chama o cliente no Instagram, você vai lá e faz uma publicidade, mas faz uma parceria com alguém, com alguma blogueira, e ela manda clientes para você. Manda pessoas interessadas por alguma razão específica no seu negócio. Você começa a fazer aquela venda na unha. Isso é venda manual. Você pode vender online de forma manual, de forma orgânica. Você já ouviu falar sobre isso? Então dá para você fazer dessa forma. Qual que é a grande questão aqui? A forma orgânica você não consegue crescer. E por quê? Porque você não coloca dinheiro. Quando você não coloca dinheiro, você não faz marketing, as pessoas não te enxergam. Quando as pessoas não te enxergam, senão o negócio fica estagnado, fica parado. Simples assim. Então entende isso. Forma manual de vender. Exemplificando. Quando alguém te manda uma mensagem no direct, qual é o preço? E você conversa com ela, isso é 100% manual. Por quê? Porque se ela quiser comprar, você vai de repente pegar assim, ah, não, beleza, eu combino a entrega. Aí você pega o produto, vai até a casa dela, por exemplo, combina o local de entrega, ou ela vem até você, você leva a maquininha de cartão, ela passa o cartão, ou ela te paga a vista, dinheiro. Isso é 100% manual. Beleza? Essa é uma forma de vender online. Qual é a segunda forma? Semi-manual. Semi-manual é quando você começa a fazer anúncios no Instagram, por exemplo. As pessoas começam a te mandar direct. Ontem, na mentoria que eu fiz, uma aluna falou assim, Gustavo, eu não estou dando conta de atender mensagem no direct, cara. Eu estou a ponto de ter que contratar alguém só para atender no Instagram. O que significa isso? É uma venda semi-manual. Ela está fazendo anúncios direcionados, aumentando o funil de pessoas que entram para comprar dela, e ela começa a vender pelo direct no Instagram, traz para o WhatsApp, aplica técnicas de venda e tal, faz a coisa acontecer. Quando ela vai vender, ela manda um link para a pessoa. Show? A pessoa faz o pagamento, talvez o pague seguro, alguma coisa do tipo, e aí ela pega e envia pelo correio, ou ela faz a entrega, ou a pessoa passa na loja dela para buscar. Isso é uma forma de venda semi-manual. Beleza? A gente tem a terceira forma, que é aí onde a maioria das pessoas erram. Você vai entender o porquê. Se você anotar o que eu estou te falando aqui, você tem grande chance de começar a fazer o teu negócio dar certo no online. A terceira forma é a forma automática. A forma automática é o e-commerce. Então, você vai lá, faz um anúncio do Facebook e do Instagram, direciona a pessoa para a página, ela compra. Ou ela caiu na página, você faz o remarketing no Google, ela compra. Sabe aqueles anúncios que ficam te perseguindo? Aquilo ali é uma forma de venda automática. Beleza? A pessoa compra, no site você recebeu um pedido, alguém separa e bota no correio. Isso é automático. O processo de venda acontece sem que você precise clicar em nenhum botão. Beleza? Você começa o início do processo e finaliza ele. O meio, ele flui.